Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo vocês gostando do vídeo aí ó, podendo dar aquele likezinho, entendeu? Dar aquela curtida né? E se interessando e querendo ajudar, se inscreva no canal, eu venho com mais um vídeo hoje diferenciado né? Que hoje eu vou fazer uma demolição, que a demolição a FH iria fazer, a FH parada aqui ó, no cantinho O que que houve? A máquina deu um problema, essa máquina deu um problema de bomba, tá? Aí eu irei fazer o serviço dela, carreta de escavadeira, é demolição dessa casa, valeu? Só demolir, não irei levar entulho pra lugar nenhum, só derrubar a casa Tá galera? Aí daqui a pouco, eu dando continuação ao vídeo, eu venho mostrando pra vocês as outras partes, tá? Quando eu começar a demolir Mas falando sobre a escavadeira, ela enguiçou a bomba E infelizmente teve que levar pra um profissional poder mexer e trocar as peças internas Como rolamentos, pistões né? Que quebraram, infelizmente, da bomba de giro Valeu galera? Aí daqui a pouquinho eu volto aí, dando continuação A esse serviço aí, um abraço hein? Fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí Mostrando pra vocês Eu parei, eu ia começar a demolição Só que demos conta que lá em cima tem um telhado que vai atrapalhar Entendeu? Aquele telhado lá em cima Aí eu conversei com um proprietário E resolvemos fazer a retirada do telhado né? Eu tô esperando ele terminar de tirar o telhado Esse telhado lá ó Pra mim poder começar a demolição Valeu galera? Aí daqui a pouquinho eu volto aí Ele terminando de tirar o telhado direitinho Eu dou continuação ao vídeo e começo a demolição Valeu? Um abraço aí, daqui a pouco eu tô de volta hein? Um abraço aí 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 Um abraço aí